Se a gente não tivesse feito tanta coisa Se não tivesse dito tanta coisa Se não tivesse inventado tanto Podia ter vivido um amor grande hotel Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não tivesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um grande amor Um dia o caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção O nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só pra se viver Qual o sentido da realidade Será preciso ficar só pra se viver Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não fizeste tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um grande amor Um dia o caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção Nosso amor se transformou em bom dia Nosso amor se transformou em bom dia Qual o sentido da realidade Qual o sentido da realidade O que o sentido da realidade Amém.